Oi, crianças! Vocês já viram as formas rolando? Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Quadradinhos e triângulos e círculos vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Ovais e retângulos e diamantes vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Música Enquanto viajo pelo país as formas vão rolando Corações e triângulos e estrelas vão rolando Eles adoram rolar por todo o país e estar sempre tão coloridos Eles adoram pular e saltar e dançar e cantar e passar um tempo divertido Música Isso não foi divertido? Até a próxima com o Bob e o Trem Oi crianças, é hora do banho Vamos tomar um banho Vamos tomar um banho Mas vou ficar molhado Mas ficará limpinho Mas eu tomei um banho ontem Você tem que tomar um banho todo dia Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem Espregue até ficar limpinho Vamos lavar seus braços Vai acabar o sabão Não se preocupe Não se preocupe com isso Tomara que tenha água até o fim Tem bastante pra você e pra mim Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Agora lave sua cabeça Nós vamos secar Sim, depois de lavar Com shampoo e condicionador Ficando limpinho Ficando limpinho Com muito amor Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Um banho vai te deixar limpinho Lave direitinho e fique cheirosinho Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue bem, espregue bem, espregue bem Espregue até ficar limpinho Isso não foi divertido? Agora você já pode ir para a escola! Até mais! Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Domingo e segunda Terça e quarta Quinta, sexta e sábado São os dias da semana Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta E sábado Domingo e segunda Terça e quarta Quinta, sexta e sábado São os dias da semana Domingo e sábado Quinta, sexta e sábado São os dias da semana São os dias da semana São os dias da semana Esses são os dias da semana 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 Esses são os dias da semana Vamos aprender a nos arrumar de manhã Com Bob e o Trem É assim que escovamos os dentes Nossos dentes, nossos dentes É assim que escovamos os dentes Cedinho de manhã É assim que lavamos o rosto Nosso rosto, nosso rosto É assim que lavamos o rosto Cedinho de manhã Nós penteamos o cabelo O cabelo, o cabelo Nós penteamos o cabelo Cedinho de manhã É assim que nos vestimos Nos vestimos, nos vestimos É assim que nos vestimos Cedinho de manhã É assim que vamos pra escola Vamos pra escola, vamos pra escola É assim que vamos pra escola Cedinho de manhã Cedinho de manhã Olha aqueles bebês pulando Cinco bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Quatro bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Três bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Dois bebezinhos pulando na cama Um caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Chega de bebês pulando na cama Um bebezinhos pulando na cama Um bebezinho pulando na cama Ele caiu e bateu a cabeça Mamãe chamou o médico E o médico disse Coloque esses bebês de volta na cama Oi crianças Vamos conhecer alguns veículos de transporte hoje Toque o sino Alguém não está bem Chame a ambulância Toque o sino Alguém não está bem Nossa ambulância A ambulância pode salvar A ambulância vai te ajudar A ambulância é rápida Uau, uau, uau Celeiro está pegando fogo Vamos chamar os bombeiros O celeiro está em chamas Lá vem os bombeiros O caminhão de bombeiros Pode apagar chamas Ele vem para resgatar E faz Uau, uau, uau Olhe pro alto Lá no céu É um grande avião Olhe pro alto Lá no céu É um grande avião Olhe pro alto Lá no céu É um grande avião Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Pra cima e pra baixo E ao redor Lá vem o trem Com passageiros Ele cruza Campos e cidades O trem é grande Pode levar você Pra qualquer cidade Dá até pra dormir Lá dentro Tchu, tchu, tchu Pelos mares e amanduabris O navio de cruzeiro navega Através das ondas Por dias e dias O navio navega O navio pode cruzar Os oceanos inteiros Pra passear Ou trabalhar Splish, flash, flash Olha na rua Ali está O ônibus escolar Todos os dias Nós vamos pra escola De ônibus escolar Temos amigos no ônibus E vamos para a escola Depois nos deixa em casa Vroom, vroom, vroom Oi, crianças! Sabe por que eu gosto tanto de balões? Eu vou mostrar pra vocês! Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Balões de coração Balões que são longos Balões que voam E balões que caem no chão Balões pra apertar Balões pra apertar Balões com bolinhas Balões flexíveis Pra dobrar e fazer nós Vermelho, azul, amarelo e verde Eu amo brincar com balões Amo brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Amo brincar com balões Amo brincar com balões Voar com balões Voar com luções Vamos brincar com balões Vermelho, azul, amarelo e verde Vamos brincar com balões Vamos conhecer as palavras opostas Feliz Triste Grande Pequeno Quente Frio Longe Perto Noite Dia Baixo Alto Oi Adeus Tchau 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 Tchau